As perguntas aqui, eu vou estar separando algumas perguntas pra fazer pra Luiz. Ô Luiz, e uma pergunta, né, que todo mundo... Eu acho que, meu, eu acho que todo mundo que tá aqui nessa live quer saber. Vocês vão comentar agora, hein? Pode tomar sua água também. A Luiz tá falando tanto aqui, eu tô deixando a Luiz. Não, Luiz, é eu que fico perguntando um monte de coisa aqui. Mas eu quero saber de vocês. De você, qual seria a sua maior posição na carteira? Se você puder falar também. Não, a minha maior posição hoje é a BB Seguridade. 100 mil ações. 100 mil ações. Maior posição na carteira. Mas assim, não sei por quanto tempo também, né? Isso pode mudar a qualquer momento. Parei de comprar já faz um tempo, tô comprando outras coisas agora, tenho outras metas. Santander, que é a segunda maior posição, também tem uma meta bem boa. Inclusive, acho que o Caex aí, ao longo dessa semana, também é uma boa oportunidade, abaixo de R$17. São dois papéis que eu tenho comprado muito ao longo do último ano aí. E paga bons dividendos, né? Paga bom, excelente dividendos. Santander, acho que de todos os bancos, acho que é maior, né? Esse ano, eu acho que o Banco do Brasil vai surpreender, viu? Payout aí, já conhecido nessa informação, aumentou pra 40%. Os resultados, eu acho que vão surpreender aí, entre os grandes bancos, deve vir a maior evolução aí em relação a 2020, né? Enfim, previsão do consenso Bloomberg, que é isso que eu tô falando, né? Dos analistas. Vamos ver, eu acho que vem um bom anúncio de dividendos. Acho que se não me engano é dia 14 que é o... Que é o... Que sai o resultado. Pode ser que venha uma boa surpresa aí. Ela tem pagado igual um reloginho trimestralmente, tanto juros sobre capital próprio, como dividendos. Eu tô bem otimista também com o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil eu compro abaixo de 30 reais. Tá bem abaixo de preço teto, tá abaixo de valor patrimonial, mas por ser estatal, um ano eleitoral, eu gosto de ter uma margem de segurança um pouquinho maior. Então, abaixo de 30 reais é a minha margem de segurança. Compro o que der aí abaixo desse preço, acho que é a próxima aí que eu devo fazer alguma meta aí. Os aportes sequenciais, né? Exatamente. É legal, igual uma coisa que você disse agora que me trouxe muita reflexão é isso daí, né? Pô, pegar um ano, só comprar uma ação ali, estabelecer uma meta e ir direto. Claro, né? Tem que estar com um bom preço, né? É, tem que estar com um bom preço. Tem que estar com um bom preço. O papel tá largado há mais de um ano, né? Na verdade é essa. E é que é chato, né? É. É que é chato. É que o pessoal gosta um pouquinho de emoção. Abre o Home Broca, aperta um botão, fecha. Um mês depois, abre e aperta, fecha de novo. É isso, gente. É paciência, né? Pra 99% das pessoas tem que ser assim. Abriu o Home Broca, comprou, fechou, acabou. Vai trabalhar. Vai aí pensar em como você vai aumentar a sua renda, gastar menos dinheiro pra sobrar mais no final do próximo mês. Você investir mais e provavelmente comprar. A melhor oportunidade provavelmente vai ser a mesma. Difícil de você, quando você identifica uma boa oportunidade, que ela não fique alguns meses no mercado, né? Alguns meses mesmo. Parada e jogada atrás. É que a pessoa quer novidade, quer, né? Ó, tão falando que tal ação aí pode triplicar de valor, né? Não é sexy, né? Você falar, o que você tá comprando? Bebê Seguridade. Aí você volta no bar de novo, o que você tá comprando? Ai, Bebê Seguridade. Não tem assunto. Perfeito. Eu fui nos podcasts e falei, mas você só fala de Bebê Seguridade? Cara, só falo de Bebê Seguridade. E hoje foi o dia que os humilhados foram exaltados, né, Luiz? Ah, hoje eu tô sorrindo. Hoje eu recebi várias mensagens. Nossa, Luiz, seu carnaval, não sei o quê. Caramba, paga uma cerveja pra mim. Vambora, vambora.